Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu falo sobre quimbanda e luciferianismo. Eu sou o Bruxelão de Lúcifer. Uma pessoa perguntou pra mim, essa pergunta ela vai servir para os dois tampos, tanto quimbanda quanto luciferianismo. A pessoa falou assim, na verdade, ô bruxo, quando eu vou fazer um oráculo e ela dá que eu tenho caminho pra sacerdócio, né? Isso significa que eu tenho um pacto de outras vidas? Não, não necessariamente, tá? Existem casos que ali a pessoa tem algo espiritual, tem pactos de outras vidas realmente, tem coisas que ficaram para trás e a pessoa tem essa dívida espiritual. Muitas pessoas... Há pessoas que têm ancestralidade bruxos, né? Isso acontece, ancestralidade de bruxos, de feiticeiros, outras pessoas que já cultuavam. Tem pessoas que, às vezes, têm aquele chamado espiritual e, às vezes, ela não tem nada de outras vidas. E isso também é possível, tá? Todas essas possibilidades. Mas nem sempre a pessoa tem dívida também de outras vidas, tá? Isso vai variar muito. Isso, claro, tudo é verificado no oráculo. O que o oráculo disser, a gente consegue trazer pra pessoa ali um direcionamento e falar, olha, é por causa disso e disso, tá? Mas também quando o oráculo, ele nos responde a essa situação. Mas, geralmente, é possível saber do porquê que você tem esse caminho, esse chamado. Às vezes, tem pessoas que estão com problema de saúde, então ela precisa de uma iniciação, tá? Então, são N as situações que a pessoa pode e precisa, às vezes, de uma iniciação. Nem todo mundo precisa de iniciação também, tá? Às vezes, a pessoa só precisa de um ritual. E isso varia de caso a caso. Pessoal, isso também, algumas coisas é possível, a gente tá verificando através do oráculo de Quimbanda, o Vichichingon, oráculo de ossos da Quimbanda Com, tá? A qual eu realizo. E também, se você quiser saber sobre pactos com Lúcifer, acordos e trabalhos, eu também atendo com o oráculo de Lúcifer, tá? Que aí já é luciferianismo, né? Uma coisa à parte. Pessoal, meu contato tá tanto na descrição desse vídeo, quanto no campo de comentários ali, eu deixo fixado ali meu contato do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, é só vocês anotarem aí, deixa escrito, tá? Que aí eu guardo, anoto e faço outros vídeos novos pra vocês. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e que a Luz de Lúcifer esteja com cada um de vocês. Tchau, 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 tchau.